O que nós estamos acompanhando aqui? Nós estamos desenvolvendo uma atividade didática da educação física Para mostrarmos que é possível a realização da prática de exercícios físicos Com os alunos, especialmente nas escolas públicas No ambiente natural que nós temos com segurança Utilizando poucos recursos E mostrarmos que a criatividade é importante E especialmente no curso de formação de professores Nós precisamos fomentar essa prática E trazer os nossos alunos para conhecer O que realmente a cidade dispõe Para que eles possam realizar essas práticas de exercícios físicos É importante que o profissional que trabalha com essa questão de educação física Tenha realmente formação superior como está acontecendo Realmente, é necessário, é importante, é primordial Que o profissional que trabalhe com exercícios físicos Com atividades físicas Eles realmente tenham uma formação de nível superior E é isso que nós estamos fazendo Trazendo essa necessidade para a sociedade Para que a sociedade possa realmente valorizar O curso de educação física Com a formação do profissional Que trabalha com vidas Isso é muito importante Obrigado, professor De nada, valeu, saúde Obrigado, professor